Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras eu não sei dizer Não é grande o nosso amor, o nosso Senhor E não há nada mais comparado para o rei, o Senhor Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras eu não sei Nem desde o céu, nem desde as estrelas, nem desde o mar E o infinito é maior que o nosso amor e mais o meu Me desespero a procurar alguma forma de falar Como é grande o nosso amor por você Nunca se esquecerá nenhum segredo Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras eu não sei Eu tenho você Eu tenho som, nem mar, nem o rio no cor das estrelas Que por isso o meu corpo não tem valor Se eu tenho você Eu tenho você Eu tenho som, não dá mais vida Eu tenho tia E os versos dessa canção Irão pra ver É o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do amor O amor O amor está aqui Mas eu nunca saberia Que o dia se revelou Quando te vi